Quero saber quem é o culpado Eu tô na pista, eu tô na pista do ladrão Disseram que ele parece conzão Parece conzão, parece conzão O motorista do caminhão, acredito não Quero saber quem é o culpado Levaram meu cavalo e roubaram meu gado Moro num recanto lindo, minha fazenda é um pedacinho do céu No pé da serra eu crio meus meninos, igual todo pai eu faço meu papel Nasci e me criei no mato, a má natureza e o meu sertão Mas quem mexer com minha família vai conhecer um cabra igual lampião Mas quem mexer com minha família vai conhecer um cabra igual lampião Que faz justiça com as próprias mãos Que faz justiça com as próprias mãos Eu tô na pista, eu tô na pista do ladrão Disseram que ele parece conzão Parece conzão, parece conzão O motorista do caminhão Parece conzão, parece conzão O motorista do caminhão Acredito não Quero saber quem é o culpado Levaram meu cavalo e roubaram meu gado Levaram meu cavalo e roubaram meu gado Levaram meu cavalo e roubaram meu gado Moro num recanto lindo, minha fazenda é um pedacinho do céu No pé da serra eu crio meus meninos, igual todo pai eu faço meu papel Nasci e me criei no mato, a má natureza e o meu sertão Mas quem mexer com minha família Vai conhecer um cabra igual lampião Mas quem mexer com minha família Vai conhecer um cabra igual lampião Que faz justiça com as próprias mãos 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 Eu tô na pista, eu tô na pista do ladrão Disseram que ele parece conzão Parece conzão, parece conzão O motorista do caminhão Parece com o Zão, parece com o Zão O motorista do caminhão Parece com o Zão, parece com o Zão O motorista do caminhão Eita, será que esse cabra é o Zão mesmo? Mas parece demais Barbaridade, tio